E aí pessoal, de volta aqui, Lord of the Fallen, no mapa onde a gente matou o guardião, derrotou os dois chefes dessa área, a gente já pode entrar aqui nesse portal. Bem, vamos ver um pouco sobre esse portal aqui, ele tem algumas armadilhas, não sei não, vou andar aqui por cima desses símbolos, tinha um corpo aqui cobrindo um símbolo, não sei se isso influencia. Tem uns baús ali, mas vou explorar um pouco mais essa área. Ok. Ok. Beleza, vou voltar aqui para pegar os baús. Tem três símbolos, acho que tem uma ordem certa, mas eu não sei qual é a ordem. Não veio nada. Nada também. Apareceu um bicho ali de fogo, cachorrão de fogo. E ele não veio sozinho não. Beleza, saiu só uma luz azul ali mesmo no baú. Esse bicho aqui também não deixou nada, só a carcaça dele mesmo. É, apareceu mais alguns inimigos aqui no início. Tchau. 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 O que é isso? Beleza, já posso até sair do portal, só mesmo, dar uma olhadinha aqui rápida na arma que a gente dropou. A sequestra é repetitiva esse portal, sempre que a gente entrar ali a gente pode pegar um item diferente no baú. Conquista, ninguém ouvirá gritar. Voltei um pouquinho aqui no templo abandonado, essa parte aqui, onde tem esse bagulho ali no centro. Exatamente para destruir a última estátua que está faltando, vou pegar mais uma peça aqui da armadura do último traidor. E ainda falta só mais uma coisa aqui nessa área para finalizar essa parte. No caso eu estou aqui bem perto de onde eu estava mesmo, só descer as escadas. Tem esse portão aqui que ele não abre, não tem a opção de abrir, então provavelmente é algum daqueles pisos que a gente pisa para abrir as grades. E eu vou achar ela, eu vou mostrar aí para vocês como abrir esse portão. Lembrando também de sempre ler essas inscrições nas paredes, onde vocês ainda não leram. Porque ainda tem conquista de áudio, mas eles estivem na batalha. Quando nós saímos da escada, o mundo era um fosco batendo, mas nós ainda estávamos vivos, e nós sabíamos quem nos salvar. Beleza, achei aqui um símbolo. Então provavelmente é aqui que abre. Ele fica aqui em cima, perto do checkpoint. Pronto. Nado. Aqui. Martelo. Bom para usuários de fé. E precisar de 23 de fé. Para usar. Ela dá dano de fogo. Bem, mostrando aqui sobre o set do último traidor, já tem todas as partes. E lembrando que... Alguns set, eles tem alguns bônus especial quando montado todo o conjunto. Como esse último traidor mesmo, ele aumenta 30% o dano dos feitiços. Não. Então eu faria enquanto tarefa de ataque. E eu vou fazer. Não é só um trem. Então eu vou fazer o trem. Não é muito bem, bem. Então eu vou fazer a nossa miração. Ou começa. E aí. Então eu vou fazer a nossa miração. D scenini. E eu vou fazer a nossa miração. Por que eu vou fazer a nossa miração. Ela aparece depois que a gente derrota a Fera. Esperança é o nome da arma. Então é sempre bom voltar nas áreas que o chefe foi derrotado. Sempre ficar voltando nas áreas porque costuma aparecer novos itens. E voltei aqui também, bem próximo à entrada da Catedral. Lá na praça onde a gente derrotou a Fera. Vou pegar uma peça aqui do Planetário. Ele tem um mapa ali. Talvez possa vir a ser útil. E para finalizar, entregar os corações que a gente ainda tem. Aqui para o monge sem braço. Para fortificar ainda mais nossas poções. E agora só está faltando mesmo explorar o labirinto. Derrotar o chefe de lá. E finalmente ir para o último chefe. Deixe-me. Há muito que eu preciso entender. Bem, vamos lá. Para chegar aqui é bem fácil. Vocês precisam ir em qualquer ferreiro. Ou melhor, no ferreiro de qualquer mapa. E pedir para ir para esse outro mundo. Vai ter lá a opção. Eu tinha gravado tudo certinho, mas só que deu problema. Acabei perdendo o save. E vocês vão conseguir uma conquista também ao falar com esse carinha que tem aqui. Esse NPC. Não sei. Também pergunto se tem alguma coisa ali. Ufa. Por sorte eles não caem. E quando isso está assim. Vou dar uma olhadinha em uma outra coisa que eu tinha visto aqui. Não é passagem. O baú ainda trancado. Um. Minha de Mãe de Fozinha. Abaix da Mão. Mãe de Fozinha. Voo. Obrigado. Aqui eu vou ter que usar e abusar bastante das armas com elementos, com runas de elementos, mas no caso aqui eu estou usando a mancha mesmo, porque ela já tem o elemento veneno, então ela consegue acertar esses, caceta, ela consegue acertar esses fantasmas. As únicas armas que vão funcionar são armas com elementos. Ali é a saída, quase eu saia do mapa. É uma área difícil, o gameplay vai ficar longa, mas vou tentar mostrar pelo menos um pedacinho já aqui do labirinto. Aquilo ali na alavanca é um mapa, mostra a área que eu já consegui percorrer, aí ela fica acesa. Acredito que seja isso, eu não entendi muito bem esse mapa. Eu pensei que eu conheci todos os pedacinhos da construção agora, mas eu descobri algo necessário. O que é isso? O que é isso? Eu vou tentar mostrar algumas coisas. Eu posso dizer que não estava lá antes. Eu experimento com esse mecanismo peculiar, e estranho que influencia a magia que o Keeper pode usar. É minha chance para uma vantagem sobre isso. Seja que funciona ou não, eu tenho algo a esperar. Esse bicho é muito forte, então vou tentar manter a distância dele. Pelo menos até tirar um bom dano. Eu acho que tem outro. O bicho está pegando ai dentro. Eu soube a aqui no meu lugar. Eu sei que eu tenho tipo de teatro, eu não tenho medo. Eu tenho um bom dano. Eu tenho um bom dano. Eu amo um bom dano. Eu tenho um bom dano. Eu devo fazer um bom dano. Eu tenho um bom dano. Estilhaço de resistência a raio e resistência a veneno. Não foi muito útil vir aqui. Mas algo me diz que esse labirinto a gente pode ir mudando ele sempre. Estilhaço de resistência. Vamos ver se minha teoria está certa. Não dá para entrar nessa. Vamos lá. Vamos lá. Dois símbolos. No chão também tem símbolo. Vamos lá. Eu não sei o que eu vou enfrentar lá por isso que eu prefiro atrair ele. Vamos lá. 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 Obrigado.